Bom dia pessoal, eu sou a Larissa da equipe tributária e vou apresentar para vocês as melhorias que o time desenvolveu nesses 15 dias. A primeira delas foi as novas exportações para integração com empresas contábeis. Então nós disponibilizamos novos arquivos para a integração com empresas contábeis parceiras dos nossos clientes e que essas exportações possam ser enviadas ou importadas no sistema dessas empresas parceiras. Então as novas exportações são os movimentos de venda sem cartão, movimentos de recarga de celular, movimentos de venda cartões, movimentos de quebra e sobra de tesouraria e movimentos de guia do carro forte. Então essas exportações foram disponibilizadas lá no menu contábil, exportação, integração com empresas contábeis. Quando for selecionada uma dessas novas exportações vai ser possível fazer a exportação por todas as lojas num período de 365 dias. Outra melhoria foi relacionado a um novo filtro de busca das escritas fiscais por inscrição estadual. Então para as empresas que por algum motivo tiveram mudança de inscrição estadual, elas vão poder consultar as escritas fiscais pela IE nova, IE antiga, para que se for necessário o envio de SPED separados, eles consigam buscar as escritas que vão ser enviadas de acordo com a inscrição estadual. Então esse filtro foi disponibilizado lá na tela de consulta das escritas fiscais e o nome dele é número de inscrição estadual da loja. Outra melhoria foi relacionada ao relatório de Fundo Rural do Produtor Rural. Nós incluímos um novo filtro para que o usuário possa buscar as notas fiscais por data de lançamento ou data de emissão do documento. Se a busca for realizada por data de emissão, nós iremos listar todas as notas emitidas no período selecionado para consulta, mesmo que o recebimento tenha sido feito em outra competência. Então aqui nesse exemplo, a emissão foi em 1 de 7, o período de busca é 1 mês 7, e aí eu trouxe todas as notas emitidas naquele período, mesmo que a competência de recebimento foi outra. E aí se a busca for realizada por data de lançamento, nós iremos listar todas as notas recebidas no período selecionado para consulta, independente da sua data de emissão. Então nesse exemplo, existem algumas notas emitidas fora desse período de consulta, mas que foram recebidas dentro do período. Então elas serão listadas quando esse filtro de data de lançamento for utilizado. Outra melhoria foi a possibilidade de gerar a GIA de São Paulo com o tipo de GIA de substituição, para que o nosso cliente tenha a possibilidade de gerar a GIA substitutiva, substituindo, por motivo de informação incorreta ou incompleta, a GIA normal enviada anteriormente. Então para isso, lá na tela de geração dos informativos fiscais, quando ele seleciona a GIA São Paulo, ele vai poder selecionar o tipo de GIA como normal ou substitutiva. E aí quando ele fizer a opção por substitutiva, o campo tipo de GIA vai ser gerado como 2, que é substitutiva, e aí ao validar o arquivo, consistir o arquivo lá dentro do validador da GIA, ele vai conseguir verificar que aquele tipo de GIA foi em substituição à GIA normal. E essas foram as melhorias e novidades entregues pelo time tributário. Obrigada e até a próxima. Olá, meu nome é Fernando e vou demonstrar as melhorias e novidades desenvolvidas pela equipe comercial e operações. Primeiramente vou mostrar a melhoria que realizamos no emissor de nota fiscal eletrônica, onde incluímos novos CFOPs de natureza de operação. Então foram implementados os seguintes CFOPs de operações no emissor de nota fiscal eletrônica. 5908-6908, que é a remessa de bem por conta de contrato de incomodado. 5909-6909, retorno de bem recebido por conta de contrato de incomodado. 5949-6909, com a mesma descrição do anterior. 5917-6909-7, que é a remessa de mercadoria em consignação mercantil ou industrial. 5918-6908, que é a devolução de mercadoria recebida em consignação mercantil ou industrial. E 1918, que é a devolução de mercadoria recebida em consignação mercantil ou industrial. Lembrando que no emissor de nota fiscal eletrônica, nós emitimos a nota fiscal, enviamos para a CFAS, ou seja, geramos a nota no sistema, só que somente a nota e a escrita fiscal é gerada. Não há movimentação de estoque, não há contabilização e não há nenhum dado financeiro gerado por essas notas. bem, implementamos também, na parte de pedidos de compra, a possibilidade de clonar um pedido de compra já existente. Então, muitas vezes, alguns clientes nossos têm a necessidade de repetir um pedido, porque por algum motivo, aquele fornecedor, ele entrega de forma recorrente, sempre os mesmos itens e sempre, muitas vezes, sempre nas mesmas quantidades até também. Então, com o propósito de agilizar a criação de pedidos recorrentes, então implementamos a possibilidade agora de clonar um pedido de compra já existente, através do ícone que está sendo demonstrado na tela. Então, para usar essa nova opção, vai ser necessária uma permissão, que é nova também, que é a 3383 de clonar pedido de compra. Ao usar essa opção, que é o ícone que foi demonstrado, teremos a tela abaixo onde nosso cliente poderá definir informações relacionadas a estatísticas para cálculo de sugestão de compra, porque a sugestão de compra e os períodos de estatísticas usados no cálculo, esses não são clonados, exatamente porque já passou muito tempo, então ele se tornou obsoleto. Bem, ao clicar em clonar, então um novo pedido será criado, esse pedido vai ser do mesmo fornecedor, com os mesmos itens, as mesmas quantidades e os mesmos valores. No topo da tela do pedido, nós vamos mostrar que se trata de um pedido clonado e nas ocorrências do pedido, nós vamos salvar a ocorrência que ele foi criado a partir da clonagem do pedido X, que é o pedido de referência que foi usado. Algumas observações importantes, por enquanto somente os tipos de pedido abaixo podem ser clonados, que é pedido de compra, bonificado, bonificado altera custo, compra para entrega futura de produto indefinido, compra com baixa de custo em acordos, compra de linha indefinida, bonificado de linha indefinida, bonificado de linha indefinida altera custo e pedido de compra para entrega futura de linha indefinida e produto indefinido. As regras para ser possível clonar um pedido que seja de um dos tipos acima são o pedido origem deve estar fechado, esse pedido não pode possuir regras fiscais, a distribuição do pedido tem que ser DSD, que é direto nas lojas, e o pedido origem não pode ter sido criado através do XML de uma nota fiscal, através da tela do recebimento. Bem, realizamos também melhorias no relatório de cobertura de estoque. Então, uma das melhorias que nós realizamos nesse relatório foi introduzir novas colunas de custo. Hoje nós demonstramos também no relatório o custo bruto médio e o custo líquido médio do estoque. Para evitar confusão, também mudamos o nome da coluna que já existia com um nome muito semelhante, mas agora colocamos a descrição dele como custo bruto da última entrada e custo líquido da última entrada, porque a sua função é demonstrar exatamente os custos da última entrada. Bem, então assim, com essa imagem nós podemos demonstrar como ficou, as colunas novas são demonstradas, elas se referem ao custo da mercadoria na ficha do estoque, custo médio do estoque nesse momento, como podemos ver na imagem. Outra melhoria que também realizamos no mesmo relatório é a opção agora de agrupar o resultado por produto. Quando essa opção aí for selecionada, algumas colunas como estoque, venda média serão somadas. A gente não vai demonstrar a loja, vai ser possível buscar mais de uma loja e agrupar os resultados como se fosse um resultado de uma loja só. Então os estoques vão ser somados, venda média vai ser somada, a cobertura vai ser recalculada com base nas estoques e vendas somados e o custo bruto e custo líquido dos estoques vai ser feita uma média baseada nos estoques das lojas, na quantidade de estoques das lojas e os valores de cada loja. Então a observação, quando a opção agrupar para o produto for selecionada, somente essas colunas abaixo é que vão ser demonstradas. As outras colunas não serão demonstradas quando o agrupamento for por produto. Então vai ser demonstrado produto, descrição, curva, GTIN, status do produto, categoria, venda online, os estoques, total reservado em terceiro, custo bruto e custo líquido, que é as colunas novas que eu citei, estoque disponível, venda média, as coberturas total em terceiro e loja e pedidos pendentes, comprador e exceção. Ainda no relatório também fizemos uma melhoria na regra que define se o relatório deve ser gerado em background no sistema, em arquivo CSV ou não. Antes, isso era definido através da seleção dos filtros, para evitar problemas de performance no sistema. Então, por exemplo, se fosse selecionado todas as lojas, todas as curvas na BC, todas as classes de produtos e um fornecedor, por exemplo, o sistema mandava para gerar CSV, porque poderia vir uma quantidade muito grande de produtos gerando instabilidade no sistema. Acontece que, às vezes, nesse tipo de seleção, acabavam vindo poucos produtos no CSV, o que não justificaria gerar um arquivo CSV. Então, agora, de forma mais inteligente, o sistema faz uma contagem prévia de produtos, é uma estimativa, não uma quantidade exata de qual vai ser o resultado, mas ele faz uma estimativa de quanto mais ou menos vai ser a quantidade de produtos dessa busca e se ela superar a uma quantidade de 10 mil registros, 10 mil linhas, então o resultado vai para o CSV, obrigatoriamente. Menos de 10 mil linhas vai aparecer na tela, independente de como eu estou filtrando o relatório. também realizamos uma melhoria na busca genérica de produtos, onde incluímos um filtro para busca por marca. Então, implementamos na busca genérica de itens no RP o filtro marca, como podemos ver na imagem. Esse filtro, ele aparece em várias telas do sistema, em todas elas vai ter agora esse filtro para buscar por marca. Então, o nosso cliente poderá selecionar uma marca, exatamente, e fazer a busca de todos os produtos daquela marca. Lembrando que a marca, ela é definida no cadastro de produto, na aba compras, em fabricante e fornecedor padrão. Somente os itens que tiver com a marca selecionada, no cadastro, é que vão ser demonstrados na busca. Bem, essas foram as melhorias entregues, e obrigado, e até a próxima. Olá pessoal, meu nome é Gleice, e eu vou apresentar as melhorias entregues nos últimos 15 dias para o módulo financeiro. Começando então com a manutenção de sangria para guia de carro forte. Então, nós criamos uma funcionalidade que vai facilitar o preenchimento da guia de carro forte. A partir das sangrias de dinheiro e de fundo de caixa que a gente recebe no RP, através da frente de caixa. Então, essa funcionalidade vai ter duas visões, automática ou a manual. Na visão automática, conforme a gente receber os cupons de sangria da frente de caixa, eles vão ser automaticamente exibidos na tela, e o usuário só vai ser responsável por definir o destino, sendo entre carro forte ou tesouraria. E no método manual, vai ser exigida uma conciliação prévia. Então, o usuário vai precisar informar os dados manualmente, e o sistema vai procurar um cupom que tenha os dados correspondentes ao que foi preenchido para fazer essa conciliação antes de fazer o envio para a guia de carro forte. Para isso, nós criamos dois novos parâmetros na tela de configurações do módulo financeiro, que é, primeiro, utilizar a manutenção na sangria de carro forte, sim ou não, que vai determinar se a sua loja vai usar ou não essa funcionalidade, lembrando que isso não impede o preenchimento normal da guia de carro forte, da maneira direta pela guia, como a gente já estava acostumada, é só um facilitador. Então, o primeiro parâmetro determina se essa funcionalidade vai ser usada ou não, e o segundo parâmetro, que ele é mostrado assim, que o primeiro parâmetro é preenchido com opção sim, a gente tem o parâmetro visão da manutenção, que vai poder ser automático ou manual. Na visão manual, nós temos essa tela, que ela pode ser acessada dentro do menu do fechamento de caixa, lá no botão manutenção, a gente vai ter uma nova opção, que vai ser essa manutenção para guia de carro forte. Então, aqui nessa tela, o usuário vai poder incluir um novo lançamento, ou visualizar os lançamentos que já foram feitos anteriormente, e visualizar o status, pode fazer uma edição, pode excluir através dos botões de ações também. Para incluir um novo lançamento, o usuário vai clicar aqui no botão de incluir, esse botão verde, e vai ser exibida essa tela, onde ele vai poder informar em qual loja, o ECF, o número do cupom, o valor da sangria e o destino, se ele vai para o carro forte ou para a tesouraria. Depois que for confirmado, o lançamento pode ser consultado aqui nessa tela anterior, através dos status, né? Quando a gente acabar de incluir, ele vai ficar com status pendente, até a gente encontrar o cupom correspondente ao lançamento que foi feito manualmente. Depois que for encontrado, o lançamento pode ficar com status de conciliado ou inválido. Conciliado quer dizer que o sistema conseguiu encontrar um cupom que corresponde a todos os dados que foram informados, então a mesma loja, na mesma ECF, na mesma data, mesmo valor e assim por diante. Quando ele fica como inválido, quer dizer que o sistema encontrou um cupom, porém alguma das informações não está correspondente. Nesse cenário, o usuário vai poder clicar aqui nesse botão que tem uma exclamação, que é o botão dentro da coluna de ações, e ele vai ver essas divergências. Então, na parte de cima, a gente vai mostrar os dados da maneira como foram lançados pelo usuário, e embaixo, os dados que a gente encontrou do cupom correspondente. Então, a gente vai buscar um cupom que tem o mesmo número, mas a gente pode perceber que aqui o cupom está num ECF e num valor diferente do que foi lançado manualmente. E aí, nesse cenário, o usuário vai poder voltar para a tela anterior, clicar no botão de editar, aqui, e assim que ele fizer a edição e confirmar, o sistema vai tentar validar novamente, até que fique como conciliado. Ou, se ainda continuar inválido, ele vai manter o status de inválido também. Depois que tiver conciliado, um status como conciliado, os lançamentos que estiverem como destino carro forte vão poder ser selecionados, e aí vai habilitar o botão enviar para guia de carro forte. Quando o usuário clicar nesse botão, caso ele tenha mais de um contrato com transportadora vigentes para o carro forte, o sistema vai mostrar os contratos para que o usuário selecione qual deles que vai ser enviado, e em seguida a gente vai direto para a tela da guia, e aí os valores, os campos valor em dia, valor em dinheiro do dia anterior, valor em dinheiro do dia atual, e o campo quantidade de malotes são preenchidos automaticamente de acordo com os lançamentos que foram selecionados na tela da manutenção para guia de carro forte. Então, todos os lançamentos que tiverem com a data atual, a data do dia que eu estou lançando, vão vir aqui, vão ser somados e preenchidos no campo do valor do dia atual. Se tiver lançamentos de dias anteriores, qualquer dia que seja menor do que a data de hoje, vai para esse campo do dinheiro do dia anterior, e a quantidade de lançamentos selecionados é a quantidade de malotes. Ok? Já na visão automática, a diferença é que o usuário não vai precisar, ele não tem o botão de incluir, então a gente traz automaticamente na tela os dados dos cupons de sangria dinheiro e sangria fundo de caixa que a gente encontra, e ele fica com esse status de pendente, até que ele seja enviado ou para a guia de carro forte ou para a tesouraria. O usuário só vai precisar preencher esse campo destino na própria tela. E aí, depois que ele preencher o destino, os que tiverem com destino carro forte também vão poder ser selecionados e enviados para a guia de carro forte, da mesma forma que na maneira manual. Lembrando que os outros dados da guia de carro forte, como o número do carro forte, os dados do carro, esse tipo de coisa, vão precisar continuar sendo preenchidos manualmente no momento da geração da guia. Como eu disse, a funcionalidade vai facilitar a soma de dinheiro do dia atual, do dia anterior e a quantidade sem precisar preencher isso na mão, mas ainda também vai poder ser editado, caso queira colocar alguma coisa que não subiu como cupom de sangria, algum outro valor, os valores de cheque, tudo isso vão poder ser editados manualmente na tela da guia. Depois de preenchido e gerada a guia, e também quando for conciliado a tesouraria, os lançamentos mudam de status para o status enviado para a guia de carro forte, no caso, nos lançamentos que foram enviados para a guia, né? E aí, esses lançamentos não podem mais ser editados, a não ser que o usuário estorne o lançamento da guia, aí ele volta para o status anterior e pode ser editado aqui. E quando os lançamentos que tiverem destino tesouraria, eles mudam para o status enviado para a tesouraria, quando a tesouraria desse dia for conciliada, e aí o lançamento também não vai poder mais ser editado, a não ser que a tesouraria do dia seja desconciliada. Essa regra vale também tanto para a visão automática quanto para a manual. Outra melhoria foi no relatório de duplicatas para pagamento, que agora permite selecionar os tipos de duplicata que o usuário deseja considerar ou desconsiderar. Então, agora, dentro do relatório, a gente tem dois novos campos, que é esse filtro do tipo de duplicata, considerar ou desconsiderar, e o campo tipo de duplicata que vai ser associado ao primeiro. Então, o usuário vai poder selecionar, se ele quiser ver somente alguns tipos de duplicata, por exemplo, ele pode clicar no filtro aqui, considerar, e selecionar quais são as duplicatas que ele quer considerar nessa consulta, e aí o resultado vai ser somente os tipos de duplicata que foram selecionados, ou vamos supor que ele quer todos os tipos de duplicata, exceto um tipo de duplicata específico. Aí, nesse caso, ele pode selecionar a opção desconsiderar e selecionar qual é o tipo de duplicata que ele não quer ver aqui nessa consulta. Ok? Além disso, tem outras colunas nesse filtro, nesse relatório, que são a loja pagadora, o descritivo de duplicata, data do aceite, data de prorrogação, juros, multa, número de fatura, total de parcelas e número do bordero. Essas colunas vão poder ser configuradas, dentro da opção de configurar colunas, elas vão poder ser exibidas ou ocultadas conforme a necessidade do usuário. Outra melhoria foi na consulta de recebimentos de cartões em conta corrente. Então, agora, nesse relatório, também tem a opção de configurar colunas. Então, no relatório, o usuário vai poder configurar quais colunas ele quer visualizar ou ocultar. E, além disso, agora, esse relatório também vai poder ser exportado para PDF e Excel. Essas foram as melhorias. Muito obrigada e até a próxima. Olá, pessoal. Meu nome é Felipe. Eu sou da equipe de vendas IPCP. Venho trazer as melhorias e novidades entregues pelo time referente aos últimos 15 dias. A primeira melhoria entregue foi a possibilidade de incluir um novo tipo de pack virtual com preços de venda por faixa de quantidade dentro de um pedido de venda balcão. Então, para utilizar essa funcionalidade, é necessário habilitar uma configuração dentro dos parâmetros do módulo de venda, chamado Permitir Pack Virtual no Pedido de Venda. Fazendo dessa forma, quando a gente tenta incluir um novo pack virtual, a última opção de modelo que é exibido é justamente esse novo modelo de pack que nós criamos para ser utilizado no pedido de venda balcão. Esse modelo se chama PagMenos a partir de intervalos de X unidades, aí entre parênteses, pedido de venda. Bom, quando a gente utiliza esse modelo, o sistema vai permitir você incluir os produtos, normalmente como já é feito nos packs, e aí são habilitados vários campos à frente do produto. Então, eu até agrupei para facilitar essa visualização. Nós permitimos agora cinco faixas de preços diferentes de acordo com a quantidade da venda. O raciocínio é um pouco parecido com o escalonamento, que foi apresentado na review da 281. Então, é possível a gente informar quantidades de venda para cada faixa e descontos para cada faixa. Então, no meu exemplo, eu coloquei quantidade 2 no primeiro item, um desconto de 5%, o sistema automaticamente trouxe um novo preço. Quantidade de 5 na segunda faixa, 10% de desconto, o sistema trouxe um novo preço. E assim por diante. Não é obrigatório ter necessariamente as cinco faixas cadastradas, é somente o limite que a gente definiu no sistema por enquanto para poder preencher. Então, pode ser preenchido as quantas faixas for necessário para o pack virtual. Após cadastrar um pack, então, quando a gente utiliza esse produto com o pack virtual cadastrado no pedido de venda, o sistema automaticamente mostra as quantidades mínimas para cada faixa, os percentuais de desconto e também os valores unitários de cada item. Nesse caso, então, o preço de referência de uma unidade seria R$13,00 e a partir dali é possível a gente atingir outras quantidades para obter o desconto. Então, atingindo uma quantidade de 5, por exemplo, o sistema automaticamente já trouxe um novo preço dentro daquela faixa, que seria R$11,70. Caso o usuário queira alterar esse preço, queira mudar esse preço para uma faixa diferente, enfim, colocar um valor diferente, ele pode alterar também manualmente. A exibição, como eu já mencionei, é bem parecida com o escalonamento, a gente exibe qual é o pack virtual que a gente está utilizando, a vigência e o restante das informações. A partir dali fechando o pedido, é o fluxo normal de separação e faturamento de nota fiscal. A segunda melhoria entregue pelo time foi o controle de estoque de kits vendidos no e-commerce por itens de composição. Então, até o momento, a gente já controlava, na verdade, a gente já sincronizava kits para o e-commerce quando ele não tinha controle de estoque na loja. Então, dentro do cadastro do kit, na aba e-commerce, a gente informava a loja do e-commerce não fazer o controle de estoque por esse item. A possibilidade que nós desenvolvemos agora é de controlar o estoque desses kits através dos itens da composição. Então, no caso, o kit não vai ter nenhuma loja informada aqui nesse campo de lojas que não possuem controle de estoque na aba de e-commerce. E nós vamos controlar o estoque desses kits através dos itens. Para sincronizar esses kits, então, a gente passa a ter algumas regras a partir disso. Então, o kit deve estar habilitado no cadastro para a venda no e-commerce. O kit deve ter a composição de produtos informada no cadastro, que no caso foi essa imagem que eu mostrei aqui anteriormente. Os produtos da composição não precisam necessariamente estar habilitados para a venda no e-commerce. O que precisa é o kit em si. Então, a loja pode optar ou não por vender aquele produto separadamente no e-commerce. Os produtos da composição devem estar habilitados no sortimento da loja. Eles também devem ter em estoque o suficiente para compor o kit. Então, se o seu kit exige 10 unidades e o item está com 5 em estoque, a gente não vai conseguir compor um kit. Então, o kit não é sincronizado para o e-commerce. O último critério é que os itens da composição também devem ter um preço de venda definido na loja. Então, como eu mencionei, se alguma dessas regras não for atingida, o ERP não sincroniza o produto para evitar rupturas de estoque e possíveis problemas que podem ser gerados com o pedido depois que já for comprado no e-commerce. O que nós desenvolvemos também foi alguns alertas dentro do cadastro do kit na aba e-commerce, informando quais são as divergências por qual o kit não está sendo sincronizado para o e-commerce. Então, a partir daí é possível ver esses motivos e ajustar se é necessário para fazer a sincronização. A partir da sincronização dos pedidos de faturamento está sendo desenvolvida, a gente vai apresentar na próxima review. A próxima maioria entregue pelo time foi uma nova variável de descrição do produto no cadastro de etiquetas de gôndola. Então, até o momento, nós já tínhamos algumas variáveis de impressão e descrição, que no caso seria descrição de gôndola e descrição de cupom. São essas variáveis que eu estou mostrando. E também era possível para produtos unitários utilizar essas variáveis. O que foi desenvolvido agora é uma nova variável que se chama a descrição completa do cadastro de produto. O nome da variável é etiqueta.descrição completa. E ela passa a buscar, então, a descrição completa do cadastro de produto mesmo, complementando essas outras duas variáveis que a gente já tinha no cadastro da etiqueta. Utilizando essa variável, então, na impressão da etiqueta vai ser exatamente o texto que tiver na descrição completa. A próxima melhoria entregue pelo time foi a informação de marca no relatório analítico de vendas. Então, complementando os outros desenvolvimentos que nós já temos mostrado nas últimas reviews, nós incluímos também o filtro de marca na tela do relatório analítico de vendas para filtrar produtos por marca e também o tipo de agrupamento e o tipo de relatório por marca. Hoje nós já temos departamento, sessão, grupo, incluído, então, a marca também. Agrupando por marca, o sistema vai mostrar o nome das marcas dos produtos. Essa informação é buscada no cadastro de produto, assim como todas as outras telas do sistema utilizam já. Caso o produto não tenha uma marca, o agrupamento é feito com o título sem marca, clicando nele, então, no ser exibido dos produtos sem marca. E segue o raciocínio para produtos com marca também. Existe a possibilidade também no relatório de ser ocultado ou exibido a coluna marca na tela, para que seja possível visualizar melhor de acordo com a necessidade do usuário. A próxima melhoria entregue pelo time foi a inclusão de status fechado na geração automática de roteiro. Então, no modo de TMS, hoje em dia, quando a gente vai fazer a geração automática de roteiros, a gente já tem a possibilidade de gerar roteiros em status separado, faturado por nota fiscal e faturado por cupom. Então, nós incluímos o status fechado também. Esse status pode ser utilizado em conjunto com os outros seis status ou também separadamente. Eu fiz um exemplo de um roteiro com vários pedidos, todos eles em status fechado. Então, a partir dali, já é possível fazer a roteirização agora. A última melhoria entregue pelo time foi a inclusão de endereço e de entrega no cadastro de roteiro. Então, a partir de agora, é possível visualizar o endereço de entrega do pedido no cadastro de roteiro. Essa coluna, por padrão, ela vem desabilitada para não ocupar espaço na tela caso o usuário não queira visualizar a informação. Ela pode ser habilitada a partir da opção de exibir e ocultar colunas. Marcando essa opção, então passa a ser exibido o endereço de entrega de cada pedido, logo ao lado das outras informações. E dentro desse campo é concatenado rua, número, bairro, cidade, estado e CEP do endereço de entrega de cada pedido. Essas foram as melhorias e novidades entregues pelo time de vendas IPCP referente aos últimos 15 dias. Obrigado e até a próxima. Olá, bom dia a todos. Meu nome é Lucas e eu vou apresentar as melhorias e novidades do módulo de logística WMS e YMS. Vou iniciar apresentando a melhoria realizada na tela de crítica de recebimento para permitir imprimir a etiqueta do item que está recebendo ou foi recebido. Conforme a imagem utilizada como exemplo, ao realizar o pedido de compra é pedido 30 fardos. Quando o produto é recebido, o item vem fisicamente em fardo, porém não tem o código de barras do fardo na embalagem do produto. Esse processo é muito comum quando solicitado refrigerantes, águas, isotônicos e alguns outros itens. Após a melhoria realizada, é possível imprimir a etiqueta do produto para facilitar os processos futuros, como endereçamento, separação, ressuprimento, conferência e outros. Foi acrescentado na linha da nota fiscal um ícone com a impressora e ele é responsável por imprimir todos os itens da nota. Foi adicionado também um botão chamado imprimir etiquetas dos produtos e ela é responsável por imprimir todos os itens da carga. A impressão será realizada baseada na quantidade da nota ou da carga. Exemplo 1. A nota fiscal veio com 30 caixas de cerveja, porém não foi coletado nada no recebimento. Então, ao clicar no botão para imprimir, serão impressos 30 etiquetas. Exemplo 2. A nota fiscal veio com 30 caixas de cerveja, porém foi coletado no recebimento 28 e foi fechada a carga. Ao clicar no botão, serão impressos 28 etiquetas. O modelo da etiqueta do produto é exibido o código interno, a descrição do produto, fornecedor, o fator, de fardo ou caixa e o jeitinho do produto. É impresso no formato ZPL. É muito importante também consultar a documentação para saber as regras no caso da nota possuir itens e unidade. Outra melhoria realizada foi a inclusão de uma nova flag no recebimento de mercadoria. Foi incluída uma flag para fixar a quantidade a ser recebida e ao habilitar, será possível deixar fixo a quantidade que está sendo coletada no recebimento. Agora, estarei apresentando mais uma melhoria realizada. É possível abrir o inventário e contar por local de estoque. Antes da melhoria, quando o CD utilizava dois locais de estoque e era aberto o inventário, caso tivesse o mesmo produto nos dois locais, era preciso contar o item em todos os locais e todos os endereços. sendo necessário parar a operação durante alguns dias para garantir essa contagem. Agora, é possível abrir o inventário e contar apenas um local sem interferir o saldo do outro local. Ou seja, eu posso contar apenas o produto do local de estoque A e não alterar o saldo nem parar a operação devido ao local de estoque B. Utilizando esse item como exemplo, no local de estoque A eu tenho 24.200 unidades e no local de estoque B eu tenho 1.000 unidades. No momento de acessar o menu para abrir o inventário por endereço logístico, devemos selecionar o tipo de local por local de estoque e selecionar o local para inventariar, podendo selecionar um ou múltiplos locais. Após clicar no botão prosseguir, selecionar o item e criar o inventário, ao acessar o inventário do mobile é exibido apenas o local de estoque selecionado na abertura e o tipo de inventário logístico. A contagem permanece da mesma forma, precisa coletar o endereço e informar os dados do produto. Nesse exemplo, eu contei apenas o local A informando 20.000 unidades e o local B eu não contei nenhuma quantidade mantendo as 1.000 unidades. Após realizar o acerto contábil, notem que a ficha estoque detalhe do produto é atualizada, ficando com o local de estoque A com 20.000 e o local de estoque B com 1.000 unidades. Essas foram as melhorias e novidades entregues da equipe de logística WMS e YMS. Até a próxima. Olá pessoal, meu nome é Jessica Regine e vou apresentar as melhorias da equipe de BI e e-commerce da BlueSoft. Vou iniciar com as melhorias da equipe de BI. Nossa primeira melhoria é no dashboard de prevenção de perdas. Nós adicionamos agora novas opções para cálculos de dia de venda e perdas. Então no filtro usar venda nós adicionamos as opções últimos 15 dias e últimos 30 dias. Esse filtro ele define quantos dias de venda serão considerados para calcular a média de venda e os valores de perda dos produtos, departamentos, sessão e etc. É possível visualizar também esse cálculo posicionando o mouse no indicador. Nesse exemplo eu coloquei aqui a visualização por produto. Então a gente tem o cálculo ali grifado a média de vendas dos últimos 15 dias e tem o cálculo da perda com base nessa estimativa de 15 dias de venda. Nossa próxima melhoria é no comparativo de vendas. Nós agora disponibilizamos a análise comparativa de vendas entre lojas por setor de compra e também por comprador. Então a primeira melhoria nesse dashboard é no primeiro painel nós agora podemos selecionar como desejamos visualizar a evolução dessas vendas dos comparativos do período 1 e período 2. Então no filtro tipo de período a gente pode selecionar se quer visualizar por dia, por semana, por mês ou por trimestre. outra melhoria nesse mesmo dashboard é no gráfico comparativo de valor por subgrupo. Então anteriormente a gente não conseguia visualizar todos os produtos comparando período 1 e período 2. Então agora a gente tem a opção de selecionar todos os subgrupos e visualizar todos os produtos comparando a venda dos períodos. No segundo painel desse mesmo dashboard nós disponibilizamos agora a opção de visualizar os dados loja a loja. Então para visualizar é necessário clicar no ícone de mais que fica abaixo de cada categoria. Então aqui a gente tem o departamento do ícone de mais aqui. Sem selecionar essa opção a gente visualiza os dados por departamento. Selecionando essa opção vai abrir aqui abaixo loja a loja departamento a departamento. Então é possível comparar no mesmo departamento qual foi o desempenho de cada loja. Também adicionamos novas tabelas para análise comparativa por setor de compra e comprador. Essas análises também tem a opção de selecionar o maisinho e visualizar loja a loja. Outra melhoria foi no dashboard de análise de vendas do e-commerce. Nós implementamos agora um painel analítico. Então para auxiliar nessa análise das vendas que ocorreram no e-commerce através desse novo painel analítico nós apresentamos novas visualizações e com novos detalhes dessas vendas. Então nós temos aqui o painel analítico e temos algumas opções de visualização aqui dos dados. A primeira visualização é essa visão geral. Então nessa visão geral nós temos os dados de venda por regional por loja por tipo de faturamento se é venda cupom ou venda nota fiscal quantidade de registro também temos aqui logo abaixo uma tabela mensal que informa qual foi o desempenho dessa venda do e-commerce ou por loja ou por regional depende da seleção dos filtros nos últimos três meses. ainda na visualização da visão geral nós temos a evolução das métricas que é possível visualizar total ou por loja então aqui nessa análise por tipo nós podemos selecionar qual a métrica que a gente quer analisar a evolução e no filtro adicionar lojas se selecionar sim a gente visualiza uma linha para cada loja e se selecionar não a gente visualiza uma única linha com a totalização. Ainda nessa visão geral nós temos a visualização de pedidos e produtos por cliente então a gente consegue visualizar qual foi a venda por cliente quais foram os pedidos desse cliente qual a evolução desse cliente dos últimos 90 dias e também qual o valor quais os dados de quantidade de venda de lucro de cada produto desse cliente por pedido. Na segunda visualização aqui nós temos produtos então nessa aba a gente consegue visualizar todos os detalhes do produto qual a quantidade vendida mês a mês dos últimos 90 dias qual que é o valor total do produto qual a quantidade de pedidos que esse produto tem detalhando também aqui logo abaixo o valor total preço médio quantidade de pedidos quantidade de pedida separada faturada então já é uma uma análise bem mais analítica do que nós tínhamos nesse dashboard anteriormente. Temos também essa visualização tabela diária nessa tabela basicamente a gente mostra quais são os dados de venda dia a dia então a gente mostra a coluna qual o dia da semana por exemplo 8 do 7 quinta-feira qual que é a venda qual o custo lucro margem e assim por diante. Temos também a visualização de permanência que a gente consegue visualizar qual foi a permanência do cliente nos últimos três meses então a gente consegue visualizar qual foi a compra dele mês a mês e se porventura algum mês ele ficou sem comprar. Temos também a aba clientes que a gente tem a visualização do mapa de vendas que a gente consegue identificar onde estão localizados esses clientes de acordo com a venda desse período logo abaixo a gente mostra quais são esses clientes e qual que é a venda mês a mês dos últimos 90 dias. Nesse mesmo dashboard também implementamos no painel clientes e-commerce um novo filtro que é o tipo de análise de clientes e através dele a gente consegue analisar a evolução dos clientes mês a mês então por exemplo nesse tipo de análise de clientes selecionando novos clientes mês a mês a gente visualiza a quantidade de clientes por mês e também temos a opção de crescimento nesse mesmo filtro o crescimento ele é o crescimento acumulado então é a soma das quantidades ao longo do tempo de novos clientes que entraram para a plataforma do e-commerce agora eu vou apresentar uma novidade da equipe de e-commerce que é a venda assistida o que é a venda assistida é a possibilidade do consumidor fazer a compra no supermercado por telefone por whatsapp por e-mail enfim e dentro do supermercado tem uma pessoa específica que vai criar esse pedido para esse cliente então o módulo de venda assistida ele tem como objetivo facilitar essa criação de pedidos do e-commerce para os consumidores finais e através da possibilidade dessa funcionalidade o consumidor final ele consegue fazer esse pedido entrando em contato sem precisar acessar o site a plataforma do e-commerce e esse pedido ele é criado por um funcionário interno do supermercado para utilizar a ferramenta deve acessar o menu e-commerce configurações parâmetros do módulo do e-commerce venda assistida então tem aqui a imagem para vocês venda assistida é o último menuzinho o primeiro passo para utilizar esse menu é cadastrar quais serão os vendedores que podem criar esse pedido para o consumidor final então aqui a gente tem a telinha do cadastro do novo vendedor a gente pode selecionar novo vendedor ou se já tiver vendedor cadastrado a gente fazer a busca ao cadastrar criar aqui o usuário o e-mail informado do vendedor ele será confirmado automaticamente e a senha inicial desse vendedor será o CPF dele e ele poderá trocar quando ele acessar o site do e-commerce quando esse usuário for definido como um vendedor no site do e-commerce a gente terá essa nova opção aqui em cima no topo venda assistida e aí quando o usuário clica nessa venda assistida ele vai ter essa telinha aqui abaixo que ele consegue criar um novo pedido ou consultar os pedidos que já foram realizados quando a gente clica em novo pedido o usuário ele vai poder buscar por um cliente que já esteja cadastrado na plataforma do e-commerce ou ele pode também cadastrar um novo cliente então ele vai selecionar o cliente para quem ele quer fazer o pedido então nesse exemplo eu selecionei aqui a Jennifer em seguida eu vou selecionar se é retirada ou se é entrega e se for retirada vou escolher qual que é a loja que eu vou retirar esse pedido para incluir os produtos no pedido ele poderá buscar pela descrição ou através da opção departamento onde serão apresentados todos os produtos de cada departamento aqui nesse exemplo eu busquei pela descrição coloquei vinho aqui e logo em seguida tem a opção adicionar após adicionar os produtos no pedido a gente pode ajustar aqui as quantidades nesse destaque então a gente ajusta a quantidade consegue colocar também a observação e após adicionar todos os produtos o usuário do supermercado ele vai finalizar o pedido quando ele clicar em finalizar será necessário cadastrar ou selecionar um endereço já cadastrado para cobrança após salvar esse endereço de cobrança a próxima etapa é o agendamento da retirada ou da entrega então ele vai selecionar o dia e o horário da retirada ou da entrega do supermercado e a próxima etapa é finalizar então concluindo essas etapas de endereço de cobrança e agendamento a gente tem essa última etapa de finalizar e nessa etapa a gente disponibiliza algumas opções que é enviar o pedido por WhatsApp PDF do pedido ou concluir de vez o pedido aqui quando a gente clica em imprimir PDF essa é a visualização que o usuário vai ter do PDF ele pode mandar por e-mail para o consumidor final por exemplo por WhatsApp a gente vai ter um resumo do pedido que foi criado e enviado por WhatsApp do cliente e aqui algumas observações importantes dessa funcionalidade é necessário sempre clicar em finalizar pedido que é neste momento que o pedido é sincronizado com o RP e a gente tem o acesso na consulta de pedidos para enviar o pedido por WhatsApp o usuário deve estar logado no WhatsApp Web e além de estar logado no WhatsApp Web o número cadastrado no consumidor ele deve ser válido então ele deve ter uma conta no WhatsApp após finalizar o pedido o fluxo de e-mails enviados ao consumidor final permanecem os mesmos então ele vai continuar recebendo por e-mail a etapa de separação a etapa de pedido pronto para retirada pedido entregue então isso continua o mesmo fluxo que é no e-commerce atualmente essas foram as melhorias da equipe de BI e e-commerce obrigado e até a próxima e-commerce e-commerce Obrigado.